Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos ensinar a fazer uma embalagem, mais especificamente uma embalagem de picolé E vamos abordar o tema por completo Desde a modelagem, mapeamento, texturização, aplicação de materiais, iluminação e renderização Falando assim parece complicado, mas nós vamos mostrar que é bastante simples, é bastante fácil Basta ter um pouquinho de atenção Neste tutorial nós vamos criar uma espécie de complemento também para um novo curso que nós vamos lançar Que é o Design de Produtos Volume 5 Os nossos cursos, para quem não sabe, só deixando aqui bem esclarecido São cursos feitos sobre demandas Então nós recebemos uma quantidade X de pedidos em relação àquele determinado assunto E aí nós criamos um curso Esses cursos são feitos sobre demanda Inclusive, nesse novo curso nós não vamos tratar sobre o Vray Infelizmente, não vamos falar sobre o Vray Porque a demanda dele tem sido muito baixa em relação à procura É uma realidade que a gente tem encarado aqui Mesmo que o Vray tenha mais divulgação Mas os alunos preferem, pelo menos os nossos alunos nós estamos percebendo isso Preferem o Mentor Ray Então entre 10 pedidos que nós temos, 9 são de Mentor Ray e 1 sobre Vray Mas não descartamos a possibilidade de novos cursos abordando o Vray Se você quiser algum curso, faça um pedido Nós criamos uma tabelinha de estatística E de acordo com essa estatística nós criamos o curso sobre a demanda Muito bem, agora vamos falar sobre a embalagem de picolé Eu já tenho aqui um exemplo, uma embalagem que nós temos aqui Uma embalagem real, uma fotografia Nós vamos criar essa embalagem aqui Vocês vão notar que ela tem aqui alguns cortes nas pontas, nas extremidades Temos umas deformações aqui no pacote Temos alguns efeitos bastante interessantes E nós vamos recriar esse efeito justamente aqui dessa forma Então para a gente poder criar esses efeitos Nós temos que analisar aqui primeiro Nós temos a nossa textura Conforme eu falei, as texturas são necessárias E aqui nós temos um projeto técnico Que mostra também o tamanho, a largura e o comprimento dessa área Então tendo essas larguras aqui Nós podemos já criar a nossa primeira composição Antes nós vamos abrir essa imagem no Photoshop Só abrir aqui eu tenho já o CS6 E reparem que as guias já estão adicionadas aqui Então é só selecionar essas guias Selecionamos essas guias, vamos lá na imagem e damos um crop Cropamos a imagem Vou dar um Ctrl Shift S Para poder salvar uma nova imagem E vamos colocar aqui como rótulo genérico Cor Então colocamos a coloração, salvamos dentro da mesma pasta E agora sim já terminamos com o Photoshop Somente isso devemos fazer por hora Depois nós vamos voltar aqui para criar alguns detalhes Voltamos lá para dentro do 3D Max Agora eu tenho que criar a minha primeira embalagem Vocês se recordam das medidas que nós temos? Então vou abrir aqui a minha viewport E vou criar um plane Um plane simples na minha cena Vamos desmarcar aqui o grid com o botão G e o F4 Para visualizar o wireframe E agora voltamos lá na nossa imagem de referência Dentro dessa imagem eu tenho aqui as dimensões As dimensões nós temos 1,60 por 195 milímetros Eu não preciso usar esse mesmo tamanho aqui em milímetros Nós podemos usar qualquer medida Desde que seja proporcional a essas Então vamos lá dentro do 3D Max 1,60 por 1,95 Vou criar aqui o meu plane de 1,60 por 1,95 Pronto Nossa medida foi criada Vamos tirar aqui esses segmentos Eu posso aumentar ou reduzir aqui o meu plane A quantidade desejada Não precisa se fixar a esse tamanho É somente um objeto de visualização Agora que nosso plane foi adicionado Vamos lá na nossa imagem de referência E eu vou aplicar essa imagem aqui diretamente Arrastando e soltando sobre o meu plane Observe que a imagem foi adicionada Se ela tivesse sido adicionada em outra posição Basta copiar o material e girar ele Então eu copiei o material aqui através da ferramenta Contagotas Entro dentro do canal de Fuse Que é a coloração E vamos girar o ângulo aqui Por exemplo, 90 graus E a textura vai girar aqui De acordo com o tamanho da embalagem Mas aqui eu sei que o grau já está correto Então não vou mexer nesse grau dessa textura Dessa imagem Agora nós temos que pensar o seguinte Esse pacote, essa embalagem Ela tem que sofrer uma torção Então se eu tiver aqui o meu plane Com alguns segmentos Vamos aplicar aqui o modificador Bend Para a gente poder ver o que vai acontecer Já sei que é no eixo X E ele vai criar esse efeito aqui Certo? Só que é um efeito mais achatado E não fica bom fazer dessa forma Fica meio que fora do padrão Então vou tirar esse Bend aqui Vamos tirar os segmentos também Vamos voltar lá no Photoshop agora Para poder analisar essa imagem Essa imagem nós percebemos o seguinte Nós temos que criar alguns recortes nessa imagem Para poder dobrar e criar um efeito quase que quadrado Então vou criar aqui uma área Vamos dizer que essa área aqui Será a frente do nosso opicolé Vou tirar aqui a opaticidade A transparência E observe que aqui nós temos a frente A parte de trás ou de baixo Desse produto Será essa parte aqui E aqui é a parte do lado Para vocês notarem isso bem tranquilamente Eu vou arrastar aqui criando uma cópia com o botão Alt E vou redimensionar Então nós vamos dizer o seguinte Essa parte aqui pertence a parte de baixo E essa daqui a parte do lado Eu tenho que fazer o mesmo do outro lado É como se você imaginasse esse pacote dobrado Então nós vamos dobrar ele E ele vai dobrar aqui em duas folhas Esse restante que vai sobrar aqui É uma dobrinha que tem no pacote Que eu vou explicar lá no final Então nós temos aqui três dobras O que eu tenho que manter aqui Uma ideia na verdade É que essas duas dobras aqui Tem que ser a metade O tamanho dela tem que ser a metade Dessa dobra grande Já que a parte de baixo Será a metade de cada lado Do dobro de cima Ficou complicado, né? Então vamos fazer Vou puxar aqui uma nova guia Uma nova régua E vou posicionar no centro dessa imagem Agora eu vou criar esse objeto aqui Esse shape do mesmo tamanho Vejam que ele corresponde à metade Da embalagem Agora eu posiciono um aqui em cima E posiciono outro na parte de baixo Tentando manter essa mesma distância aqui Para eu manter a distância Eu vou criar aqui mais uma medida Somente de referência Não precisa ser exato Somente aproximar E vamos criar aqui o posicionamento Observem que a imagem foi criada Mais uma vez Vou salvá-la Dentro da mesma pasta Substituir Volto para 3D Max Observando agora dentro do 3D Max Ele vai atualizar Atualizou Vamos converter esse objeto Com o Edit Poly Recortar esse objeto Algumas vezes Então vou dar aqui um Connect Vamos arrastar esse Connect Para esse recorte Do mesmo lado que nós colocamos as guias Vamos dar mais um Connect Vamos arrastar para esse mesmo recorte aqui E assim por diante Prontinho Para quem não percebeu Eu vou mudar a cor do nosso Wire Vou adicionar um novo material E observem que os recortes foram criados Agora nós temos a embalagem aqui Já com os recortes O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu vou eliminar essa primeira parte Para quem não está lembrando Essa primeira parte Corresponde àquela parte que será Uma pequena dobra de sobra Vamos ver aqui como vai ficar Então eu vou eliminar essa primeira parte Eliminei Agora as demais partes Nós vamos dar um Detet Então eu vou dar um Detet aqui Nessas 3 partes aqui Detet Separei Não marcamos nada Separei essas 3 partes Vejam aí que estão separadas Agora eu vou fazer aqui o mesmo procedimento Vamos dar aqui um Detet Vamos separar essa parte aqui Separamos essa parte também E por último Separamos esse último modelo aqui Então observe que todas as partes agora Estão fragmentadas Separamos tudo Vamos aproximar aqui Colocar na mesma posição que estava antes Para não embaralhar demais Certo? Vou centralizar os pontos pivôs Então vamos lá no painel Hierarquia Efect Pivot Online Center to Objects E assim os pivôs agora vão estar centralizados Vamos girar aqui Na parte central Vejam aí que cada um Dos objetos tem um giro agora único Agora nós vamos fazer o seguinte Vou girar esse objeto 90 graus Esse primeiro objeto aqui Vamos marcar a opção Snap Angle E eu vou girar aqui 90 graus exatos Aqui também eu vou girar 90 graus Para o lado contrário Esse terceiro objeto aqui Eu vou girar 180 graus E esse quarto objeto também 180 graus Então giramos aí todos os objetos Agora com a ferramenta de Move Nós vamos dar um Snap Nessas quinas Nesses pontinhos de Vertex Então vou habilitar a minha ferramenta Snap Toggle Vamos habilita-la como Vertex Deixar a opção Vertex marcado E agora vamos mover aqui Pressionando Arrastando na verdade Pressionando os pontinhos de Vertex Todas as quinas dos nossos objetos Então vejam aí que eu vou fazer agora A montagem Deste nosso modelo Criamos a montagem do modelo O pacote já começa a aparecer Agora temos que juntar essas peças Para a gente poder juntar essas peças aqui Primeiramente eu vou dividir Esse objeto aqui em cima Vamos dar um Connect Esse Connect tem que ser central Então vou tirar aqui e colocar como centro Desmarcamos tanto o Snap Quanto o Snap Angle Ok Agora vamos juntar Esses objetos da cena Por enquanto eles ainda estão separados Como nós podemos ver aqui Então vamos lá na ferramenta Itet Vamos juntar aqui todos os objetos Vejam aí que todos estão agrupados novamente Por fim Selecionamos todos os pontinhos de Vertex Temos aqui 22 Vertex selecionados Vamos dar aqui um Velds Para juntar esses pontinhos E assim Todas essas partes aí serão unificadas Vemos aqui que agora o objeto Ele está totalmente soldado nos pontos de Vertex Para poder finalizar Vamos juntar essas duas partes aqui Então vamos dar aqui um Target Veld Com o botão Target E juntamos essas duas partes aqui Não tem problema se ficar um pouquinho torto Isso aqui é natural Agora nós vamos já trabalhar as extremidades Vamos ver aqui a nossa referência Vamos fazer aqui essa pontinha Então para a gente poder fazer a pontinha Vamos selecionar aqui através de um Ring Damos um Connect Com dois segmentos Arrastamos até na ponta Então arrastei até mais ou menos aqui no tamanho que eu desejo Ok Mais uma vez Damos um Ring Um Connect Esse Connect Esse Connect pode ter aqui um valor aproximado Vamos ver lá como que está no pacote Realmente o valor aproximado Vamos lá no 3D Max mais uma vez Eu vou dar aqui um Connect E vou dar aqui um terceiro Connect Somente para reforçar aqui a quina desse objeto Observem aí que já conectamos as extremidades Agora eu vou fazer aqui um Connect na lateral Vamos fechar esses buracos aqui Eu vou dar um Cap Apliquei o Cap Vou juntar os dois pontinhos através de um Connect Faço o mesmo procedimento do outro lado Juntamos os dois pontinhos Aliás, vamos dar um Cap primeiro E depois juntamos os dois pontinhos através de um Connect Para a gente poder fechar essas extremidades Vou selecionar os dois polígonos de cada lado Temos aí os polígonos selecionados Agora com a ferramenta de escala Botão R Nós vamos reduzir essa escala Só que eu quero reduzir essa escala de forma suave Então vamos lá no Soft Selection Seleção Suave E eu vou acionar aqui Uma quantidade X de seleção suave Observem aí que ele vai fechar para mim De forma bem suave o meu modelo Vou dar um Looping aqui nessa Edge Um Looping nessa outra Edge também Com dois cliques apenas Ele executa o Looping E vamos fechar essa Edge Note como que o pacote já vai tomando forma Nós já temos aqui uma forma bem primitiva do pacote Mas ele já tem uma forma já começando a aparecer Aqui na lateral Agora eu vou dar um Ring Vamos desmarcar o Soft Selection Damos um Ring Um Connect Central Valor centralizado com um segmento somente E observem que o pacote agora sim Ele já começa a aparecer Vamos fazer mais dois segmentos aqui Dois Connects Esses dois Connects eu vou deixar aqui Bem próximos das extremidades E o que eu quero fazer com esse Connect É esse pequeno afundamento que acontece aqui nessa lateral Ele afunda somente um pouquinho Então eu vou dar um Connect aqui Vamos deixar bem próximo da extremidade E aqui eu vou pegar os pontinhos de Vertex Vou pegar esses dois aqui através da vista Front Vai ser mais fácil assim Pegamos os dois pontinhos das laterais E vou fechá-los aqui na cena Então notem Que ele afunda aqui levemente Não precisa ser nada muito intenso Mais uma vez vista Front Tiro uma das seleções E afundo novamente através da ferramenta de escala Aqui está bom Não precisa mexer muito mais que isso Agora nós precisamos subdividir o nosso objeto Já que nós temos aqui alguns detalhes a se fazer Temos umas ondinhas aqui Temos esses recortes pequenos Então vamos começar a dividir o nosso objeto Então aqui no meio primeiro Vou dar um Connect Vamos colocar aqui algumas divisões Vou deixar mais ou menos aqui em 25 Os valores vocês podem trabalhar aí livremente Pode colocar o valor que vocês quiserem Ou é só manter um bom senso Para não aumentar demais aqui a quantidade de malha no objeto Aqui na parte central eu também posso dividir aqui Então vamos dar aqui um Looping O Looping ele vai rodear todo o meu objeto Toda a minha seleção Agora vamos dar aqui um Chamfer O Chamfer ele acaba não funcionando muito bem para esse recurso Então vamos dar aqui um Ring Então damos um Ring Ring ele vai selecionar todo o entorno do meu objeto Damos um Connect Connect Eu vou deixar aqui com 3 3 segmentos de cada lado Ou seja, 2 recortes E agora essa parte central aqui é a mais importante Nós temos que fazer aquelas pequenas dobras Que nós vimos lá na nossa referência Essas ondinhas aqui Para a gente poder fazer essas ondinhas Nós temos que dividir bastante o nosso objeto Então primeiro eu vou dar aqui um Ring Um outro Ring aqui E vamos fazer os Connects Vamos conectar essas partes Eu vou aumentar aqui um valor Vamos colocar aqui um valor considerável Ok Mais uma vez Vou dar um Ring aqui nessa parte Vamos juntar aqui esses pontinhos Eu quero fazer essa seleção desse início até esse fim Então eu vou utilizar aqui o Painel Graphite Modeling E temos aqui algumas formas de seleções Vamos através do Set Loop Vai selecionar somente esse loop para a gente Vejam aí Damos um Ring Um Connect Um Connect com o valor 1 somente E agora marcamos que OK Vejam que o nosso objeto já está bastante subdividido Já temos aí uma boa malha para o nosso objeto Vamos lá na Vista Top Agora Com a Vista Top selecionada Eu vou converter essa seleção em seleção de Vertex Clicando em Ctrl Vertex Tiramos a seleção de todos os Vertex do corpo E reduzimos o tamanho com o modificador de escala Observem que agora Vamos lá para pertinho do nosso modelo Nós criamos aqui A parte do recorte Aquela parte do recorte do objeto Essa parte nós temos que trabalhar ela aqui Um pouquinho mais Mais suave Não precisa ficar tão intenso Certo? Aqui eu vou aplicar mais um recorte De cada lado Então vamos aplicar mais um novo recorte aqui Damos um Ring Um Connect Esse Connect Observem que ele está ondulado aqui Por causa da Da parte externa Eu vou jogar ele aqui para a parte externa Vamos jogar esse Connect para cá Vou tirar essa Vou tentar retificar ele aqui Lembrando que nós temos outro Connect lá do outro lado Que está reagindo da mesma maneira Então vou acessar o outro Connect agora Tirando a seleção desse Vou lá E jogo ele para o lado Ok Damos mais um Ring E vamos fazer aquelas pequenas ondinhas Da mesma forma Damos um Ring Um Connect Esse Connect Eu vou dividir aqui em Aproximadamente 3 a 4 segmentos Damos mais um Ring aqui Selecionando Essas Edges Deixa eu me conferir para ver se está certinho Está Do outro lado Mesmo procedimento Vou dar um Zoom aqui Vou selecionar todas as Edges Através de um Ring Damos um novo Connect Connect com valor 1 somente E agora eu vou subir com essas pontas aqui Então vamos fazer o efeito de ondinha Vocês se recordam que lá na nossa imagem Essa ondinha acontece Ah Daniel Essa ondinha não está suave Como está acontecendo lá na outra imagem Dá para suavizar aqui através de um Chamfer Nós podemos Chamfrar dessa pequena onda aqui Então vou Chamfrar levemente Ou eu posso deixar dessa forma Porque vocês vão notar lá no final Que isso aqui quase não vai aparecer Então não há necessidade de fazer esse detalhe tão específico Agora nós vamos passar para o modificador Cloud Antes de fazer o modificador Eu já criei aqui a embalagem Vou chamar aqui de embalagem Ok Vamos criar um piso Toda vez que nós vamos trabalhar com modificadores de físicos Nós temos que ter aqui um piso Para que o nosso objeto caia sobre esse piso Então nós vamos chamar esse plane aqui De piso E ainda Além desse plane Nós vamos criar também um objeto que vai ficar dentro da embalagem Esse objeto Será o nosso picolé Então eu vou criar aqui um box Um box mais ou menos aqui do tamanho da embalagem Um box que lembre aí o formato de um De um picolé Esse box Vou deixá-lo aqui por enquanto Vamos deixar aqui da mesma altura E eu vou converter Como edit pole E vou fazer aqui um chamfer Somente para deixá-lo mais parecido Com o picolé Então vamos chamfrar aqui A extremidade Ok E vamos chamfrar a base e o topo agora Os dois lados Então vamos chamfrar aqui as duas edges Criamos aqui um chamfer interessante Não precisa subdividir demais Um objeto simples Eu vou chamar esse aqui de produto Produto apenas para simulação Agora vamos começar já a criar a nossa simulação Na vista front Eu vou deixar aqui o pacote bem próximo do piso Alguns centímetros aqui do piso E vou deixar o produto abaixo por enquanto Depois nós vamos utilizá-lo Agora com o pacote aqui em cena Vamos adicionar o modificador de simulação a ele Modificador clove Esse modificador aqui Ele requer algumas configurações Caso contrário não vai simular nada Se clicar aqui no botão simulate Então vamos aqui em object properties A propriedade do nosso objeto Nós temos aqui embalagem O que essa embalagem vai ser aqui? Ela vai ser um tecido Não é um plástico Por que tecido? Na verdade nós vamos criar aqui Meio que um quebra galho Porque o 3D Max não vai falar para mim aqui Vamos simular plástico Não, ele simula tecido Nós vamos utilizar o tecido para fazer as dobras do plástico Vamos fazer aquele tecido rígido Criamos aqui então o clove da embalagem Vamos adicionar mais objetos Então eu tenho dois objetos que eu quero adicionar Tem um piso e um produto Esse piso e o produto serão objetos de colisão Então eu marquei aqui a opção colisão E a embalagem será um objeto de tecido Vou deixar tudo como padrão E vou fazer aqui apenas uma renderização de teste Aliás, uma renderização não Uma simulação de teste Então observem que ao simular o nosso produto Ele vai cair aqui sobre o piso E vai murchar Vai ficar todo aqui murcho sem nada Então eu preciso de colocar um produto dentro dele Mas antes de colocar um produto Observem o que aconteceu aqui nas pontas do nosso produto Da nossa embalagem Ela contorceu toda E eu também não quero que isso ocorra Então vamos dar um Erase Simulation Vamos resetar a nossa simulação E agora eu vou definir aqui algumas partes Que eu não quero que sofra simulações por enquanto Então vamos aqui em Clove, Group E vamos na vista Front Vou selecionar as duas partes aqui Vou selecionar essa parte aqui Mais alguns pontinhos de Vertex Entrando aqui para dentro do produto Mesmo procedimento aqui Selecionamos aqui pelo menos dois pontinhos de Vertex E eu vou criar aqui um novo grupo Make Group Esse grupo eu vou dizer que ele é a trava Vamos colocar aqui o nome de trava nesse grupo O que eu quero fazer com esse grupo? Com essa seleção? Eu quero preservar Preservar Então vou clicar aqui em Preserve Preservamos o grupo Se eu simular agora Vamos tirar aqui Através de um Hide Selection Eu vou simular esse produto Observem que ele vai ter uma queda aí Mas nós vamos preservar as laterais Certo? Vamos dar um Erase Simulation novamente E agora eu quero preencher esse pacote Para que eu possa preencher esse pacote Nós devemos lembrar Que nós temos um produto Só que antes de colocar o produto Eu vou preencher esse pacote com vácuo Com ar Então vamos lá em Object Properties Propriedades do nosso objeto Vamos lá em Embalagem E nós temos aqui um canal Um menu chamado Pressory A pressão Eu vou aumentar essa pressão aqui para 10 Um valor exato E vou fazer uma nova simulação Vamos dar aqui um Simulates Vejam que o produto ele inflou Só que eu não quero que ele infle tanto Então eu tenho que regular essa pressão Vamos lá em Object Properties Mais uma vez Nós temos aqui Embalagem A pressão eu vou colocar agora em 5 A metade E damos um Simulates Vejam que com a nova simulação Ficou um valor agora mais baixo Vou dar um Erase novamente E vou colocar um valor mediano Então 7,5 Entre 10 e 5 Vamos colocar aqui 7,5 Clicamos em OK E Simulates Lembrando que para cada tipo de simulação Essa daqui é uma simulação padrão Default Mas para cada tipo de tecido Eu preciso de uma simulação diferente Então eu vou resetar essa simulação Vamos lá em Object Properties E Embalagem E aqui nós temos os Presets Presets Default Que nós estamos utilizando E aqui por exemplo Eu vou utilizar um tecido pesado Utilizando tecido pesado E a mesma pressão 7,5 Observem que agora a simulação Ela vai ocorrer de forma diferente Não vai ser a mesma simulação Então nós temos vários tipos de tecidos Nós temos tecidos com muito elastano Tecidos com muita rigidez Com peso E tudo isso é regulado através desse painel aqui Através do UV Blend UV Curve UV Strain E tudo isso é regulado através do UV Blend E tudo isso é regulado através do UV Blend